Marcelo Paes fala sobre chegada de Renato Kaiser no Fortaleza e o Felipe Jonathan vai ser anunciado hoje? Melô? Que pé tá essa negociação? Bom, tabela do Brasileirão atualizada com o fim da primeira rodada, tudo isso logo depois da vinheta, então simbora comigo que tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom galera, antes de qualquer coisa, pedi o seu like aqui embaixo que é muito importante pra ajudar no engajamento, no crescimento do canal, vocês sabem, eu sempre falo, mas vocês esquecem muitas vezes, então por favor deixa o seu like aqui embaixo. Vamos pra primeira parte desse vídeo, né, trazer pra vocês a tabela do Campeonato Brasileiro que chegou ao fim aqui, a primeira rodada, a gente teve o Fortaleza vencendo a sua partida, graças a Deus, né, a gente sabe o quanto é bom começar vencendo no Brasileirão. lembra até que Fortaleza começou vencendo em 2021, desses anos, né, o ano que a gente começou vencendo na estreia foi em 2021 e coincidentemente também foi fora de casa, coincidentemente também foi um 2x1, né, igualzinho dessa vez, a gente até quebra um tabu do São Paulo que não perdia na estreia desde 2008, então assim, vitória gigante, né. E bom, resultados da rodada, tá, o Inter venceu o Bahia, Criciúma e Juventude empataram, achei um bom resultado, tá, a nível da galera lá de baixo, é bom que os dois não somam mais pontos, né, pelo menos nessa rodada. Fluminense e Bragantino também ficaram 2x2 no empate, São Paulo e Fortaleza, aí foi o nosso resultado de vitória, o Vasco venceu o Grêmio, aí vamos para os resultados desse domingo, certo? Aliás, o do Vasco já foi o início do resultado de domingo. Corinthians empatou com o Atlético Mineiro, o Furacão passou o carro no Cuiabá, simplesmente 4x0, inclusive com o gol de Mastriani, Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo no jogo onde teve polêmica de arbitragem, o Cruzeiro venceu o Botafogo numa partida elétrica demais, de virada, de virada, empate, loucura, tá? E aí o Vitória perde para o Palmeiras e assim encerra a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Z4 com Bahia, Dragão, Vitória e Cuiabá, e o G4 com o nosso tricolor aqui, ó, terceiro lugar, terceiro lugar, mas tecnicamente é quarto, né? Que aí tem, enfim, Flamengo fica na frente, né? Tem outros critérios aí. Mas, galera, é o seguinte, uma boa rodada para a gente começar vencendo, é sempre muito importante, né? É sempre muito importante o Fortaleza começar com o pé direito e a próxima rodada já começa amanhã com o jogo do Bahia contra o Fluminense. Nós enfrentaremos o Cruzeiro na quarta-feira, 20 horas, tá? Às 8 horas da noite aqui na Arena Castelão, já tem check-in aberto, tem também ingresso à venda já, você pode se informar nas redes sociais do Fortaleza para saber direitinho tudo, tem ingresso promocional, então, cuida, chega, vamos lotar essa Arena Castelão para a gente ficar nessa agenda positiva, né? Virar essa página e falando em virar a página, vamos falar de Renato Caio. Bom, galera, é o seguinte, Renato Caio voltando para cá, né? Muita polêmica porque ele chorou na sua despedida, eu acho até natural que ele fizesse isso porque o Caio, ele passou por alguns problemas depois que ele saiu do Fortaleza, ele foi bem lá fora e aí depois ele passou por uma lesão séria e eu acho que ele não tinha mais tanta motivação não para jogar. E aí no Criciúma foi o lugar onde ele conseguiu ter essa minutagem, conseguir desenvolver esse futebol que ele tem, porque ele é muito bom jogador tecnicamente, de imposição física, é um cara que, enfim... Que a torcida do Atlético Paranaense, inclusive, falou muito bem quando o Fortaleza comprou e a gente foi pinçar, né? Um cara, enfim, que tem toda a sua qualidade. Mas a torcida do Fortaleza tem essa apreensão, né? Será que o Caio vai vir motivado e tal? Bom, o Paes falou sobre ele e vou trazer aqui para vocês as aspas, tá? Caio é um atleta que foi comprado pelo Fortaleza em 2022 para a disputa da Libertadores. É o jogador que fez o nosso primeiro gol na competição. A gente precisava reescrever essa história. Ele volta agora mais maduro, em um bom momento físico e técnico. Agradecemos ao Criciúma que, neste período, esteve com o atleta. Desde o começo, a gente soube que podia ter a volta do Kaiser por conta da cláusula de retorno. E o Fortaleza pagava parte do salário para ele atuar lá. Vamos abraçá-lo. E aí fala que membros da comissão conversaram com ele, né? Surge em office também de que ele já teria falado com o Voivod até em outro momento antes disso, né? E já resolvido questões do passado. Eu acho que é momento de virar essa página. O Fortaleza tinha o direito sobre o atleta, né? É um ativo do clube, pagava parte do salário. Então, todo mundo chega num consenso que é momento de voltar. Momento dele, de fato, reescrever essa história. Só a favor, sim. Eu acho que, num contexto onde houve um erro de planejamento, não se tem tantos nomes no mercado. E o Kaiser é um ativo que o Fortaleza paga parte do salário. E ele começou bem lá, por que não trazer de volta? Já que, internamente, todo mundo já se resolveu, né? Eu acho que faz, sim, o seu sentido. E eu acho que a torcida, por mais que tenha essas rusgas, né? Eu acho que é um novo momento, sabe? A gente, se você pega um recorte de uma semana pra trás, era um Fortaleza de um péssimo início de temporada, que acabou sendo vice-campeão cearense, que fez jogos muito ruins. Você pega de uma semana pra frente a notícia do Alex voltando pro futebol, Tauan, Galhardo fora, Martinez chegando, Felipe e Jonathan. Enfim, várias notícias boas que, inclusive, somadas a resultados em campo. Fortaleza vencendo o Potosí, se tornando mais líder ainda do grupo da Copa Sul-Americana. E aí vai, vence na estreia do Brasileirão. Então, são muitas notícias boas somadas. Eu acho que o ambiente tá propício a uma mudança, né, de energia. Vamos ver se a gente consegue mudar um pouco, porque, cara, era um ambiente de muita pressão, né? Mas falando sobre Renato Kaiser, como andas? O que fazes? Como estás? Vou trazer o blog Diário de Peixe. Trouxe um offzinho. Vou ler aqui pra vocês, tá? O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que a troca entre o lateral Felipe e Jonathan e o lateral esquerdo Escobar está praticamente acertada, restando apenas a assinatura dos contratos. Eu vou trazer as aspas dele aqui. Não tenho certeza porque não está assinado, mas está muito bem encaminhado para que haja o acerto. Afirmou o dirigente em um evento de achamento de bandeira, blá, blá, blá. Felipe e Jonathan se despediu do Santos na última quinta-feira e já está em Fortaleza. Escobar viajou pra São Paulo com a delegação do Clube Cearense pro jogo contra São Paulo, para o Brasileirão e blá, blá, blá. A troca foi delineada entre os dois jogadores. Existia uma certa dificuldade. O Felipe acertou mais rápido e com o Escobar foi um pouco mais demorado porque existiam outros padrões de valores. Tende a existir um enquadramento ao teto salarial do Clube e dentro das negociações que o Santos está fazendo. Não fugiremos dessa realidade independente do nome do jogador. Disse aí o Marcelo. O Felipe já está aqui em Fortaleza, acho que desde quinta-feira. O Martínez também já está em Fortaleza. A expectativa é que os dois já se reapresentem hoje com o grupo e a gente já deve esperar anúncio. No caso do Martínez já foi oficializado, falta o Felipe. Então, o que estava travando era mais esse acerto aí, questão salarial entre Escobar e Santos. Mas, enfim, tudo isso aí já está para ser fechado. Hoje deveremos sim ter anúncio. Eu acredito nisso, tá bom? Mas, enfim, galera, bons momentos no PC, né? Uma semana de jogo de campeonato brasileiro. Fortaleza também vai se preparar depois para jogar contra o Autos, para tentar garantir uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Eu quero saber as suas opiniões aqui embaixo, tá? Sobre todos esses assuntos que a gente conversou. Eu fiquei feliz demais pela contratação do Felipe Jonathan, pela contratação do Martínez e a volta do Kaiser. Eu acho que por vários motivos que eu já expliquei em live, porque o vídeo é um momento mais curto, né? Um tempo mais curto. Mas também me deixa um pouquinho esperançosa. Eu acho que pode dar certo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Três e meia estaremos ao vivo aqui para conversar sobre todos os assuntos e o início da semana. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!